As lojas de venda de celulares só são obrigadas a aceitar aparelhos com defeito se não houver assistência técnica especializada no município onde o telefone foi comprado. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça e a medida vale mesmo se o produto estiver dentro do prazo legal de garantia. Quando o assunto é tecnologia, o brasileiro não fica para trás. Segundo os últimos números da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o país tinha mais de 281 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Isso quer dizer que uma única pessoa tem mais de uma linha telefônica ou mesmo mais de um aparelho celular. Você tem quantos aparelhos celulares? Quantas linhas? Dois. Duas linhas? Duas. Tem diferença? Uma para falar com o não sei, outra para falar com a família, outra para o namorado? Porque são operadores diferentes, aí o que tem crédito eu uso. Com tantos celulares assim, é normal que pelo menos um acabe apresentando um probleminha. E aí, o que fazer? Seu Abel comprou um celular novo em dezembro do ano passado, pagou R$ 1.400 pelo aparelho, que logo depois apresentou defeitos. O servidor público diz que voltou à loja onde adquiriu o produto para tentar fazer uma troca, mas não conseguiu. Porque a loja só é até 72 horas, mas o defeito às vezes dá quatro dias depois, cinco dias depois, aí você perde o direito de trocar na loja. O jeito foi procurar uma assistência técnica especializada. O dono desta loja em Brasília diz que é comum receber consumidores que tentaram trocar os celulares com defeito nas lojas onde foram comprados. As lojas, elas não têm como, por isso mesmo, trocar um aparelho porque o cliente falou que está ruim. Pode ter sido um dano causado no aparelho e o cliente pode ter molhado, pode ter feito tanta coisa que ele não sabe. Chegando aqui, nós vamos verificar. Para dizer, não, está tudo ok, não foi dano causado, ele pode ser atendido na garantia. E alguns casos desse tipo acabam no judiciário. O STJ julgou o recurso de uma operadora de telefonia que foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a receber aparelhos com defeito e depois encaminhá-los à assistência técnica. A operadora recorreu ao STJ alegando que a responsabilidade em consertar o produto é do fabricante. A terceira turma entendeu que as lojas da operadora de telefonia só ficam obrigadas a receber os aparelhos com defeito onde não houver assistência técnica. Para os ministros, isso reduz na demora da reparação dos aparelhos e também os custos para o consumidor. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, afirmou ainda que como operadora oferece aos clientes produtos fabricados por terceiros, também pode ser responsabilizada por problemas apresentados pelos aparelhos.